O que você avalia ao escolher o colégio para seu filho? Um local seguro? A melhor metodologia? O maior índice de aprovação no vestibular? O Colégio Visão, com quatro unidades na grande Florianópolis, em Coqueiros, Cobrasol, Campinas e Pedra Branca, e uma unidade em Blumenau, tem muito mais que isso. Aqui, a educação não é fórmula de escola, mas sim uma obra de vida, onde seu filho, da educação infantil ao ensino médio, aprende a gostar de estudar. Além de contar com uma equipe de professores altamente qualificada, seu filho conta com o apoio incondicional de todos eles. Nosso objetivo é a felicidade de nossos alunos, a satisfação percebida ao desenvolver uma atividade, o brilho nos olhos ao vencer um obstáculo, a vontade de sempre estar aqui compartilhando descobertas entre amigos, a responsabilidade que cada um leva para suas vidas. Não queremos homens pré-fabricados, formamos homens vivos e dinâmicos, conscientes de seus atos, e responsáveis com o bem-estar social e com o planeta. Cultura, esporte e cidadania são atividades vivenciadas na prática, por projetos artísticos, literários e matemáticos. No projeto de vida, desenvolvemos atividades que permitem aos alunos a busca pelo autoconhecimento, a consolidação de valores humanos e a construção de um futuro sólido, com orientação profissional, aulas de atualidades e viagens pedagógicas. No projeto Cidadania, a vivência participativa é proporcionada, com debates sobre os projetos a serem desenvolvidos pela sociedade mirim, as eleições, o voto, as festas comunitárias e as gincanas culturais. Aqui, os alunos são prefeitos, vereadores, consumidores, empresários, enfim, aprendem na prática o dia a dia de uma comunidade. Também buscamos a valorização do contato e da preservação da natureza em todas as suas instâncias, através do projeto ambiental. A experiência, o exercício e o trabalho fazem parte de nossas atividades diárias. sustentabilidade também é foco no Colégio Visão. Ao propormos o desenvolvimento de programas que resgatem a responsabilidade individual e coletiva de cada ser humano pelo salvamento do planeta. Nossa proposta pedagógica traz vida para a escola. Não tentamos superdotar nossos alunos com asas fictícias para colocá-los cedos demais fora do ninho. Esperamos pacientemente que as penas cresçam e se desenvolvam, que o voo aconteça naturalmente no momento certo. Acreditamos que a vida prepara-se pela vida. Colégio Visão Um Aulão de Vida Um Aulão de Vida